Aquele cigarro, né? Daí que ela viu que ele tava animado, daí ela abertou a mão no zíper assim, né? Com o dia, né? Daí diz ela, mas agora eu tenho uma coisa aqui que faz dois anos que tu não pega na mão, que tu adora. Daí ela abriu o zíper e diz, ele não vai, mas é que tem uma gaita aí dentro, Zé. É, isso aqui é a gaita, é você. Eita lá! A veia, a veia, a cava. A veia, a veia, a cava. Essa é em português aí, ó. Tinha um velho que tinha, ele tinha de um gatinho, ele tinha de um gatinho. Embaixo da camaradinha, o gatinho miava, a veia, a veia, a cava. E o velho dizia, só, 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 de uma banda só. Só, 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 de uma banda só. Ela tinha que ficar só numa banda. Mas era danada, velho. Tinha um velho que tinha, ele tinha uma pistola. Ele tinha uma pistola. Embaixo da camaradinha, pistola, pistola, vai, a veia, a veia, a cava. E o velho dizia, só, 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 de uma banda só. Só, 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 de uma banda só. Tinha um velho que tinha Que ele tinha de um penico Que ele tinha de um penico Embaixo da camaradinha E o penico penicava E a velha velha cava E o velho dizia Só, só Só, só De uma banda só Só, só Só, só De uma banda só Mamma Mia Damestinho to Lire É isso aí Manda essa música Vamos mandar pras mães Vamos mandar As mães É, vamos aproveitar Fazer uma homenagem Pra todas as mães Porque aquela mãe Dessa música Sofreu muito E ela preveu O que ia acontecer com a filha Diz ela Tu poderá ir A essência De manter De criar um fiole De inducarlo Ela é a família E a sua mãe Que porta avanti Ela vê tudo Pecate que a família Ela vê tudo Ela é a paciência Ela é a paciência E quando ela vê Que é o perigo Só que de volta A polha não faz nada Agora tudo é mãe Mamma Mia Dá-me cento lire E em América E em América Vou andar Mamma Mia Dá-me cento lire E em América Vou andar Cento lire Eu te le dou Mãe Em América Filha 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 Sui fratelli Da lá Finestra E chevo Mamma Lace-la Andá Sui fratelli De la Finestra Dicevo Mamma Lace-la Andá Vai, vai Sui fratelli Them F だulio Quando está em meio o mar O bastimento se gasta fundar Quando está em meio o mar O bastimento se gasta fundar A sua carne é rosa e bianca I pesci del mare la mangerá A sua carne é rosa e bianca I pesci del mare la mangerá Sui caveri de long e bel Le onde del mare le porterá Sui caveri de long e bel Le onde del mare le porterá O bastimento é andato in fondo Que esto mundo no torna piú O bastimento é andato in fondo Que esto mundo no torna piú Le parole de la sua mamá Le sevejeste la veritá Le parole de suoi fratelli L'estate é que la ingáná Le parole de suoi fratelli L'estate é que la ingáná L'estate é que la ingáná Que espetáculo, que maravilla Bellíssima e triste Questa história Quá no?